Música Oi meninas, tudo certo? Esse vídeo é uma resenha de um produto que eu nunca testei Então vai ser tipo uma resenha a cegas mesmo De um produto que eu recebi do Sekamura Tem um tempinho e não tive Não é que eu não tive tempo Eu não tive oportunidade de testar mesmo Uma ocasião pra testar E comparar ele com um produto de referência Que os produtos são esses aqui O que eu recebi do Sekamura É o Dust Eat Que é um pão modelador, texturiza e modela instantaneamente E o de referência Que é o mais famoso Que eu conheço Que é o Ozzy Plus Da Schwarz-Kopf Que ele tem um poder mortificante Controla a oleosidade Ele é um texturizador também Ele chama Dust Eat Ozzy's Dust Eat E aqui também é Dust Eat Então me deixaram bem claro Quando me mandaram Que a formulação era parecida O que eu vou fazer pra vocês? Vou dividir meu cabelo em dois De um lado Vou testar de um Do outro lado Vou testar o outro E aí eu vou conversando com vocês Comparando as texturas Primeira coisa que eu queria mostrar São os dosadores Como vocês podem ver Do Sekamura é um furinho redondo Do Ozzy é um Um X né E esse X Ele solta muito pozinho Muito pozinho A gente acaba desperdiçando bastante produto Por causa disso E do Sekamura é um orifício até grandinho Eu acredito que também vai soltar bastante Então o que que eu vou fazer? Eu vou dividir meu cabelo em dois Assim Ficar bem lambidão mesmo E depois eu boto a minha franja No lugar certo Mas Ela não vai parar Porque ela tá escovada pra um lado Mas vamos lá Nesse lado aqui Estou colocando O nosso Ozzy's Ó Até onde eu sei Esse aqui é um Porre De tirar do cabelo Tem que usar um shampoo Bastante Com poder de limpeza Olha Do Sekamura Pelo que eu já entendi Sai mais produto ainda Não é muito legal não Sai tanto produto Eu digo Precisa melhorar o dosador Vou botar em várias camadas E bora ver de colé Desses dois Extremamente parecido Ó Do Ozzy's Ele já dá esse volume instantâneo Seca-mura também Vou botar minha franja de lado Olha Olha o O balanço que dá no cabelo Sabe? O movimento que dá no cabelo Vou aplicar um pouquinho mais Seca-mura aqui Pronto Estou uma louca descabelada Na verdade Não é uma louca descabelada Né gente É quando a gente quer Uma raiz mais alta Quando o cabelo Está ficando oleoso Principalmente para quem tem cabelo Mais curtinho Ou repicado E você quer dar Um arzinho mais Rebelde Para o cabelo Eu acho bonito Muito bonito Assim Sair à noite Showzinho Barzinho Acho muito legal Como vocês podem ver Se a gente quiser Eu posso deixar Essa raiz enorme Enorme Né? Assim Muito, muito grande Mas eu não vou fazer isso Estou só mostrando Um poder de texturização O cabelo vai baixando Eu estou vendo que os produtos são iguais Então baseando na minha experiência com rosas Eu sei que o volume vai baixando E conforme o volume vai baixando É só você vir e dar uma Um up de novo Que o cabelo vai E modela E fica lindo E fica tchutchuco E fica bastante Moderno E é isso Acho que eu falei Blá 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 É isso meninas Olha só O Secamuru não tem nenhuma loja específica Para a gente ficar Para comprar online Mas eu vou procurar E colocar o link E o Osis Eu sei que vende na Doce Beleza Eu vou colocar o link também Que tem um código da loja Que é desocupada Que nas compras é acima de 100 reais Além do frete graça Você ganha um desconto de 15 reais Nas compras Então é Bastante legal E aí Gostaram? Me diz aí Se eu usaria um cabelo assim Mais bagunçadinho e tal Para sair à noite Como é que é? Tá aprovado o produto? Mas fica a dica aí De dois produtos muito bacanas Para vocês testarem No cabelinho de vocês Mua Mua